Olá aluno do curso pró-funcionário, eu sou o Marcos Ascioli e nós estaremos juntos nessa disciplina de informática básica. Eu sou apaixonado por computadores e uso desde 1992, quando eu era ainda uma criança em casa. A minha mãe comprou um computador e o meu computador era o único da rua, então os meus amigos iam na minha casa para conhecer, usar computador, foi uma época muito interessante. Daí para frente, desde 2002, eu sou programador de computadores, trabalho fazendo pequenos programas para o computador, foi isso que me levou mais para frente a trabalhar durante 3 anos na iniciativa privada como gerente de informática. Agora, desde 2014, eu sou funcionário do IFES e venho trabalhando com tecnologias educacionais e aprendizado através do computador. No curso de informática básica, você vai estudar, dentre outras coisas, por que surgiram os computadores e a internet, o que isso impacta no trabalho das pessoas e no seu trabalho, quais os principais recursos do computador, como navegador de internet, o editor de texto, a calculadora e como utilizar esses recursos no seu dia a dia para melhorar e para agilizar a sua vida. Todas as orientações, como você já está acostumado, vão estar no ambiente virtual. A cada semana, nós vamos ter atividades relacionadas ao conteúdo daquela semana, além de dois encontros presenciais com atividades que valem nota. Um na primeira semana e o outro na quinta semana. O curso todo dura seis semanas. Informática é prática. Quanto mais você tentar, mais você vai aprender. Então experimente o máximo possível com o computador. Seja bem-vindo e mãos à obra. Juntos, nós iremos aprender muito.